Olá, Ser de Luz! Oi, é uma bonita energia gostosa. Me conta uma coisa. Você já sorriu hoje? Não? Então bora dar um sorriso, um sorrisão. E sabe pra quem? Pra você mesmo. Se você já sorriu hoje, sorria novamente. Vá até um espelho e dê o melhor e maior sorriso da sua vida pra pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Que hoje, Ser de Luz, a gente vai falar de como praticar a gratidão mesmo quando você tá deprimido, mesmo quando você tá com pensamentos negativos. Um tema que foi muito pedido. Então se você tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então quando você estiver deprimido com pensamentos negativos, você pode fazer esse exercício que vai te ajudar. No seu foco mental, elevando a sua energia, isso vai impactar diretamente na melhora do seu dia. E aí você vai acordar mais feliz e menos depressivo. A gratidão transforma o que a gente já tem em suficiente. Então de alguma forma, essa ação nos liberta de muitos pesos para que a gente possa apreciar os aspectos mais importantes da nossa vida. Então praticar a gratidão diariamente, ela trará grandes benefícios e pra isso existem diversas estratégias. Vale lembrar que se o seu quadro de depressão é diagnosticado, esses exercícios funcionam como uma ajuda, uma amuleta. Não abra mão de acompanhamento profissional, tá, Ser de Luz? É importante aplicar diversas técnicas para você melhorar. Então uma pesquisa realizada na Universidade de John Cabot, que é na Itália, ela destaca os efeitos positivos da gratidão contra a ansiedade ou transtornos de humor. Então quando você se coloca em cenários dominados pela escuridão, pela negatividade, a gratidão, ela te ajuda a abrir uma janela, sabe? Novas perspectivas. E com isso, quem pratica a técnica nota as seguintes mudanças. Você melhora a sua autoreflexão. Você reduz os pensamentos repetitivos, negativos ou de medo. A esperança, ela começa a florescer dentro de nós. O diálogo interno, ele se torna menos crítico, mais amoroso. Você minimiza o sentimento da inutilidade. A gratidão, ela melhora a visão que temos de nós mesmos. A gente diminui o julgamento, né? E você se abre um pouco mais para o exterior, para se conectar com outras pessoas. Você descobre o valor da autocompaixão, da necessidade da gente se tratar e se ver como uma pessoa incrível e única. Você favorece a empatia e gradualmente vai experimentando emoções mais positivas. Você promove a autoaceitação e a capacidade de assumir aquelas coisas que são impossíveis na sua cabeça de mudar. Então praticar a gratidão quando você está definindo. Quando você está triste, ela funciona como uma proteção psicológica. É um exercício de cura que estimula uma abordagem mental mais flexível e receptiva. Muito benéfico para qualquer pessoa. Não apenas para quem lida com uma condição mental. Ela é uma maneira de alcançar a paz de espírito e construir um estado interno com maior harmonia. Mais calma, otimismo. Então faça da gratidão o seu hábito diário para sempre. E se empenhe nisso para obter resultados positivos na sua vida. Eu vou te dar dicas de como você pode praticar a gratidão todos os dias na sua vida. Então você pode ter um diário para praticar a gratidão. Enquanto você estiver deprimido, as palavras têm poder. Lembra como eu já disse? Então tenha um diário para praticar a gratidão todos os dias. E nele você vai escrever todos os pensamentos e experiências positivas que você teve na sua vida. Agradecendo por essas experiências. No final de cada experiência que você teve positiva, você vai colocar uma gratidão. Coloque também frases de gratidão e detalhe as suas emoções positivas. Sabe, naquele dia que eu fui reconhecida, eu me sinto tão grata, porque eu me senti tão feliz. E aí sempre que você precisar, você vai ler isso novamente em voz alta e lembrar o quão maravilhosa é a sua vida. Que temos altos e baixos. Segundo, faça o jarro da gratidão. Sabe o que é o jarro da gratidão? Uma técnica que consiste em escrever todos os dias em um pedaço de papel aquilo pelo qual você é grato. E em seguida, você vai guardar o papelzinho e colocar num recipiente de vidro. Você vai começar a encher esse recipiente, porque todos os dias você vai colocar alguma coisa. Você pode pedir para amigos e familiares, quando for na sua casa, escrever. E no dia que você não está se sentindo muito bem, você pega uma frase daquela. Ai, é uma delícia. Uma ressignificação da gratidão é uma técnica da qual você está deprimido. E você começa a repensar e reestruturar pensamentos negativos de uma forma mais racional. É como se fosse um filtro da gratidão. Por exemplo, você vai anotar os pensamentos negativos que você tem no dia a dia. Por exemplo, se você fala para você mesma, eu não valho nada. Ou isso não vai dar certo. Ou as coisas acontecem para os outros e não para mim. Pergunte a si mesmo se essas ideias, elas são boas e úteis para você. Se elas são verdadeiras, se isso está acontecendo na sua vida. E aí você pode reformular essas ideias. Então, você vai olhar para isso, vai se questionar se isso é verdade. Porque a nossa mente mente para a gente. E você vai colocar um quadro positivo nisso. E por fim, você vai refletir e agradecer por se sentir melhor. É verdade que às vezes eu não confio muito em mim. E às vezes eu me sinto inútil. Mas sei que consegui muitas coisas, então eu agradeço. Por todos os entes queridos. Por todas as coisas que eu conquistei na minha vida. Por continuar trabalhando por mim e superar a cada momento. Ou seja, você vai criar uma frase positiva no final. Quarta, é uma conexão social com a gratidão. Você vai criar momentos na sua vida que você se sinta grato por ter vivido. Criando conexões, fazendo novos amigos, presenteando uma pessoa que você ama. Tirar um tempo para ficar com quem você gosta. O seu pet. Tirar um dia para fazer atividades que te fazem feliz. Estar em contato com a natureza. Viver o presente. Então você abrace o que está acontecendo nesses exatos segundos. E agradeça pelo pequeno e pelo grande. Por tudo. Então, seu cachorrinho vai te dar um cheirinho, um abracinho. Seja grato por ele estar na sua vida. Mostrar gratidão é uma das maneiras mais fáceis de melhorar o seu humor, de elevar a sua vibração. A influência dos seus pensamentos intrusivos, eles vão diminuir uma perspectiva mais positiva. Vai se desenvolver em você. Então, se você introduzir essas estratégias que eu dei para você na sua vida. Todos os dias, gente. Não é só um dia, não. Você vai perceber que a sua vida vai mudar. E aqui no canal, eu disponibilizo de muitas outras técnicas de gratidão para você aplicar na sua vida. Tem meditação, afirmação. Orar e vigiar é todos os dias a sua mente. O que você sente. Aquilo que você está falando. Como você está agindo. Então, por isso que muita gente às vezes fala assim. Ah, Thais, eu não tenho sucesso na vida. Porque será que você está tendo há quantos anos os mesmos pensamentos? As mesmas emoções? As mesmas atitudes? Então, quando você para silenciamente. Está no momento presente. Você ouve o seu corpo. Você ouve o Criador. Você se conecta mais. Você para de tomar decisões no piloto automático. Você para de tomar decisões baseado nas suas emoções. Olha que interessante, gente. Uma pessoa que passou em mentoria comigo. Ela veio com a queixa de que toda decisão que ela tomava. A maioria, 90%, sempre dava errado. Aí eu perguntei para ela como ela decidiu as coisas na vida dela. E ela falou, olha, minha vida é muito corrida. Eu trabalho muito. Então, eu sou assim, rápida. Eu resolvo as coisas muito rápido. E eu falei, quando que você silencia a mente? Ah, só quando eu durmo. E mesmo assim, eu tenho vários sonhos. Enfim, gente. Completamente ansiosa. Completamente no futuro a mente dela. Ou com lembranças do passado. E aí eu falei, então tá. Então, eu vou fazer um teste aqui com você. Eu coloquei um tabuleiro na frente dela para ela fazer escolhas. Só que durante esse tabuleiro, eu fiquei conversando com ela. Então, eu conversava com ela para falar de coisas do passado e de coisas que não ainda... Do que ela gostaria que acontecesse na vida dela. Enquanto a gente fazia o jogo, sem que ela percebesse, eu falava de coisas negativas do passado. E quando eu fazia isso, ela tomava uma estratégia errada naquele jogo que a gente estava fazendo. Toda vez que eu focava em algo do seu futuro, de uma forma mais negativa também. Quando eu comecei a mudar a estratégia, comecei a falar de algo positivo que poderia acontecer no futuro dela. Ela não tomou as melhores decisões. O que eu mostrei para ela no final? Porque depois eu falei para ela o que eu estava fazendo. Eu falei, olha, esse jogo aqui foi algo só para distrair você enquanto eu falava. Que enquanto eu estou conversando com você, aquilo que a gente está falando te gera emoções. E você não percebe as decisões que você está tomando aqui nesse jogo. E ela falou, eu nem percebi mesmo. Eu falei, então. Mas a gente faz isso na nossa vida. Estamos lá cheio de emoções. Você está tomando café. Você lembrou de algo ruim que aconteceu na sua vida no passado. De repente você comeu mais. Ou você lembrou de algo negativo que aconteceu na sua vida. Você já ficou de mau humor. O dia foi ruim. E você nem se ligou que foi por causa de uma lembrança que você teve no café da manhã. Mas isso acabou com o seu dia. Então quando a gente está com a mente mais vazia. Quando a gente está mais no presente. A gente consegue perceber, opa, isso é só uma lembrança. Isso não está acontecendo. Você se desconecta dessa emoção. Porque você sabe que isso já aconteceu. Isso não está acontecendo novamente. E aí você tem a oportunidade de mudar. Então essas estratégias que eu dei para vocês hoje de gratidão. Vai ajudar vocês a estar mais no presente. Vai ajudar vocês a se desconectarem dessas lembranças e dessas emoções. Para que você esteja numa vibração positiva. Você está numa vibração positiva. Você vai atrair coisas incríveis para a sua vida. Mas para isso. Você tem que tomar uma decisão. Lembra que eu falo para todo mundo? Eu já estive lá no fundo do poço. Quando alguém jogar uma corda para você. Que é o que eu estou fazendo agora. Te dando uma informação. Te dando oportunidade de você mudar a sua vida. A decisão é sua de segurar essa corda para sair desse fundo do poço. Mas eu tenho certeza que você vai escolher isso hoje. E ser de luz. Porque estamos juntos e conectados. Então eu desejo que o seu dia seja mágico. Repleto de bênçãos na sua vida. Conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Gratidão infinita pela sua conexão. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho